Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sr. Pipa e hoje estamos de volta para mais uma gameplay de Super Mario World Então não esqueça de deixar o seu gostei que ajuda muito na divulgação do canal Comentei o que está achando dessa série, lembrando que essa série é curta, são 10 minutos geralmente, no máximo 12 Então já senta o dedo nesse like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo que você me ajuda a crescer ainda mais aqui no YouTube Beleza, dados os devidos recados, vamos para Chocoghost Rouse, ou Rouse né, neste exato momento Nossa, eu odeio essa fase Ah, essa fase eu apanho pra caramba Mas vamos lá E eu odeio esse bichinho também Bom, pelo menos vai dar pra pegar peninha né De novo Esse foguinho, e ele não ajuda muito né Ah, agora deixa Nossa, achei que não ia dar tempo E o duro É que eu acho que eu preciso trazer Os fantasmas pra lá É isso Ai caramba Se eu tivesse a peninha era muito mais fácil Então vamos lá Aqui, vem aqui Aqui O duro é isso É ter que trazer eles aqui E subir Mas já passamos O mais difícil já foi É que eu perdi a peninha Se eu não tivesse perdido a peninha Tava de boassa pra passar Nossa, muito de boa Agora Essa fase aqui Ela tem duas saídas Mas ela é bem chata de fazer a outra saída Como que funciona? A gente vai passar a primeira vez É, zerado Passa ela normal E a segunda vez eu tenho que chegar Numa determinada hora Se eu não me engano com 250 Tem que tá até 250 minutos lá Segundo A gente sempre começa com 300 Então tem que ser muito rápido Como Eu não quero fazer Ou eu posso até tentar fazer isso Ver se já dá pra fazer Eu sei que você tem que ser Mega rápido pra chegar no No lugar Acho que é depois dessa Você tem que passar essa parte Vai E aí Acho que agora A gente vai aparecer A outra saída Ver se é isso É isso mesmo Eu só não posso Perder aqui, né Não vai parar não Pra eu poder pegar É isso mesmo Então essa é uma saída E aí a outra É só passar a fase Mas eu tenho Não posso fazer esse mesmo esquema Aqui É um atalho Tá gente Se vocês quiserem Entra aqui E passa essa fase aqui Tá vendo A gente vai passar A gente vai sair lá na frente Se eu não me engano Essa fase Ela é bem longa Ah que legal Passar por aqui Eita caramba Acho que aqui Ele sobe Não sobe Ai não Nossa Ia dar muito ruim Mas beleza Conseguimos Perdemos o Yoshi Mas Aí vem pra cá Ah Eu tô apertando Pra baixo Ele não tá indo Tá Caramba Que fase difícil Ah Mas beleza Acho que Estamos na última É aqui Que tem um caminho Pra cá Ou eu tô ficando louco Tá Vamos E aqui Ai Nossa senhora Gente Que fase Que é essa Ai Ai Nossa senhora Eu achei que eu ia Perder Ai Ai Nossa senhora Gente Muito difícil Muito difícil Caramba Fazia tempo Que eu não vi Uma fase difícil Assim É Eu falei Que não ia ficar fácil Falei pra vocês Fácil Não vai ficar não Nossa Mas beleza Vamos seguir Então agora Se eu quisesse Cortar caminho A gente já sai No castelo 6 Tá vendo No Wendys Castle Castelo é difícil Viu Mas eu não vou cortar Como eu falei pra vocês Eu tô mostrando Todas as fases A gente tá passando Todas as fases Aqui pra vocês E aí agora Eu vou Voltar aqui Em Chocolate Island 2 E aí Essa Eu vou fazer Bem sereno Bem Perilé Perelepe Perelepe É difícil Então eu não tô com pressa Tô fazendo aqui No meu tempo Ó Não tenho pressa Vamos ver o que tem pra cá Não tem nada Não Tem o que? Tinho pra comer Vamos no tempo Tranquilo Não precisa correr Pra justamente Não pegar de novo Aquela saída Em live Eu morri Muito Nessa parte Porque eu quis Fazer rapidão Sabe E aí Foi onde Eu acabei Caindo Ó Passou aí Os 250 E a fase muda Ó Ela já mudou Se eu não me engano Ela vai ter mais uma parte Depois dessa E aí sim A gente finaliza Acho que é agora Né E essa Parte aqui Pronto E ainda Vamos ganhar um especial Se eu não me engano Vai dar pra fazer o especial Também Que é o especial Pra ganhar mais vida Né Então Não tô recusando Não Tamo com quase 100 Mas vocês vão ver Que isso vai mudar Quando Eu for pra Star Road Aí muda todo o jogo Oh my Parceria Pula ali Nossa Eu vou Ah Era o que eu queria Assim né Mas Vai Tá valendo Tá valendo Bom Essa daqui Ela também Tem duas saídas Mas essa daqui A saída dela Opcional Não serve de nada Mas Vou tentar mostrar pra vocês Vamos ver se eu consigo Finalizar as duas Apesar que eu acho Que não vai dar Seria bom se eu tivesse Com Poxa Parceiro Pegava Seria bom se eu tivesse Com Apesar que A linha Já vai me ajudar Quando vocês ficarem Com medo de perder Faz isso Tá Joga Aperta pra baixo E solta Pra não perder O A moedinha Né Moedinha não O casco E Eu acho que agora Ai 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 Boa Ai peninha Era isso que eu precisava mesmo Essa daqui Se eu não me engano Ela tem o mesmo esquema Da ponte Deixa eu ver E é Se a gente cair A gente Aliás A gente pode passar A fase de dois jeitos Uma por baixo É ó É isso Deixa eu ver É Você pode passar por ali Ou você vem aqui Tá vendo Aí você pega umas vidinhas Nossa Eu vou chegar em 99 Ai não E aí Tem Ah Mas beleza Passamos O que importa É que passamos Essa daí É a saída Adicional Se eu não me engano Eu não sei se essa vai reto Ou se ela vai dar a volta A volta Mas tem um esquema dele Ah não Essa vai reto Então a saída por trás Ela vai reto Aí na próxima vez Eu vou passar essa fase Ele vai dar a volta Tá Ele Nessa parte de cima Onde tem pedra Ele abre o caminho E ele dá a volta Basicamente é isso Mas aí a gente já liberou Se eu não me engano Tem essa fase Tem mais uma Depois dessa E aí sim Já é o castelo Da Wendes Que é o castelo Número 6 Depois tem mais uma fase E aí a gente vai Pro último mundo Que é o mais difícil Mas não esqueça De deixar o seu gostei Que ajuda muito Na divulgação do canal Comentem aí O que acharam Desse episódio E também comentem Se vocês querem ir live Sim, estamos pensando Em voltar com as lives Ainda estou montando A lista de jogos Mas comenta aí Qual é o melhor horário Para você aí Que horário você gostaria De ver uma live nossa Beleza? Um grande abraço A todos vocês Falou E até o nosso próximo vídeo Fui